Então vamos lá, gente. Qual que é o foco da nossa conversa hoje? Eu acho que a grande maioria sabe, ou quem não sabe vai ficar sabendo agora, no próximo exame da ordem nós vamos ter novas matérias. Então vamos ter direito eleitoral, direito financeiro e direito previdenciário. A OAB ainda não divulgou a quantidade de questões que cada disciplina vai ter propriamente dita. A gente imagina, e é mais um chute do que algo concreto, que sejam duas questões de cada. Então além daquelas questões que já tem, a gente vai ter duas questões de previdenciário, duas de direito eleitoral e duas de direito financeiro. Todas essas três disciplinas, elas são abordadas na graduação, mas talvez de uma forma rápida, mas nunca foram abordadas pelos cursinhos do exame da ordem. Então eu, por exemplo, do aula de direito tributário na graduação e também de direito financeiro e econômico na graduação, a gente busca aqui dar uma adaptada no conteúdo, busca trazer de forma mais objetiva, de forma mais pontual, como funciona o direito financeiro e o que a gente acha que pode cair nesse exame da ordem quanto ao direito financeiro. Já era uma vontade da OAB colocar essas disciplinas, principalmente o direito financeiro, há bastante tempo, até porque é uma disciplina muito importante na prática jurídica, se a gente for ver. Então vamos comentar aqui alguns aspectos do direito financeiro que eu entendo que sejam relevantes para vocês. Qualquer momento vocês podem fazer as perguntas, vamos deixar gravado isso aqui para vocês, não tem problema nenhum. Então a primeira informação que a gente precisa ter é que o direito financeiro e o direito tributário, eles estão ligados de forma íntima, mas eles são um pouco diferentes, são bem diferentes, são ramos distintos aí do direito. Enquanto o direito tributário, o objeto do estudo é o tributo, é a instituição, é a cobrança do tributo, quando a gente fala de direito financeiro, que também é o ramo do direito público, onde a gente está relacionando a sociedade, o indivíduo com um ente público, ele cuida das finanças do Estado, ou seja, da atividade financeira do Estado propriamente dito. O que a gente quer dizer com a atividade financeira do Estado propriamente dito? A gente sabe que o Estado tem muitos gastos, ele tem muitas despesas, ele precisa manter a máquina girando, seja no sentido de salário para os funcionários, seja no sentido de políticas públicas, saúde, educação, segurança, enfim, ele precisa de dinheiro, até porque as coisas não caem do céu. E, para ele ter dinheiro, ele precisa arrecadar. Além de arrecadar, ele precisa saber como gastar. E também fazer um orçamento para identificar se temos mais receitas ou mais despesas, e se isso é cabível ou não. Então, qual é o objeto do direito financeiro propriamente dito? Então, o direito financeiro é o conjunto de regras, é o ramo do direito que vai estudar a atividade financeira do Estado. E o que é a atividade financeira é o que a gente vai ver agora. A atividade financeira vai se dividir em quatro itens. Então, o primeiro ponto que eu acho importante para o estudo do direito financeiro do sistema da ordem é dar uma olhada, dar uma estudada nesses quatro itens. Então, o direito financeiro, ele vai ter como primeiro tema, o grande tema, na verdade, ele vai dividir em quatro grandes temas. O tema da receita, o tema da despesa, o tema do orçamento e o tema do crédito público. Então, nós temos lá. Pensem numa pirâmide. O direito financeiro lá no topo é o ramo do direito que a gente tem lá em cima, que rege, um pouquinho abaixo, a atividade financeira do Estado. E essa atividade financeira do Estado, ele vai se dividir em quatro itens. A receita pública, a despesa pública, o orçamento público e o crédito público. O que é a receita pública? A receita pública é aquilo que o Estado arrecada. É o dinheiro que ele arrecada. Lembre-se, a gente chama isso de receita pública e não de faturamento, porque o Estado não exerce uma atividade comercial. Ele exerce uma atividade financeira. Ele precisa manter a máquina, precisa manter a sua estrutura e ele mantém por meio da sua receita pública. A partir do momento que tem essa receita pública, que esse dinheiro entra no cofre do Estado, ele precisa gastar, obviamente, para manter a estrutura. E o estudo, o tema do direito financeiro que vai entender como ele gasta, é o tema da despesa pública. Então, a gente viu, receita pública é a legislação, é o conjunto de regras de como o dinheiro vai entrar para o Estado. E aí difere do direito tributário que vai falar sobre os tributos. Por mais que os tributos sejam uma fonte de receita do Estado, é um estudo inseparado. Mas a receita pública é aquilo que entra no cofre público para manter as suas despesas. E, obviamente, as despesas públicas é o conjunto de regras que vai mostrar como vai ser gasto esse dinheiro do Estado. Então, receita pública e despesa pública. Paralelo a isso, a gente tem o orçamento público e o crédito público. Então, temos lá, receita, sentido positivo. Despesa, sentido negativo. O estudo do orçamento público é aquilo que a gente faz na nossa própria casa. É o orçamento. A gente calcula tudo o que vai entrar e tudo o que vai sair e vê se isso está adequado. Então, o direito financeiro vai trazer um conjunto de regras que vai mostrar como o orçamento público tem que ser montado e como esse orçamento público deve ser observado. Então, receita, público, dinheiro que entra, despesa pública, aquilo que ele gasta, o orçamento, esse balanço do que entra, o que sai, como vai ser gasto. E crédito público, por fim, que é o último tema do direito financeiro, o último grande tema do direito financeiro, é o endividamento público. O que eu quero dizer com o endividamento público? O Estado, por vezes, não dá conta de arrecadar por meio das receitas públicas, seja no sentido dos tributos, seja no sentido de uma exploração, de uma atividade econômica, no caso das empresas estatais, e ele precisa emitir títulos de dívida pública. O que são os títulos de dívida pública? É como se ele fosse obter empréstimo da sociedade, ou obter dinheiro da sociedade, para que seja pago depois. Então, ele emitir títulos, é o que a gente chama, normalmente, de tesouro nacional, ele emitir os títulos, para que essas pessoas comprem esses títulos, vai ter uma rentabilidade, mas esse dinheiro é entregue ao Estado. Então, guardem muito bem isso. Temos lá quatro itens importantes, quatro temas grandiosos, temas macros, que a gente chama do direito financeiro, que é a receita pública, que é o conjunto de regras, que vai estudar como o dinheiro vai entrar no caixa do Estado, a despesa pública, que vai mostrar como esse dinheiro vai ser gasto, qual é o conjunto de regras que precisam ser observadas, as leis que precisam ser observadas para o gasto, o orçamento público, como ele vai montar isso, como ele vai equiparar essa questão entre receitas e despesas, e o crédito público, é o endividamento público, é a emissão de títulos, para que seja pego empréstimo da sociedade para o Estado propriamente. Ok? Então, a gente precisa entender isso, esses quatro pontos. Ok? Tomar uma aguinha aqui. Então, vamos lá. Partindo do momento que a gente já entendeu que o direito financeiro vai estudar a atividade financeira do Estado, ele vai falar de crédito público, ele vai falar de despesa pública, de receita pública e de orçamento público, a gente tem que entender da onde advêm essas regras do direito financeiro, que é o que a gente chama de fontes do direito financeiro. Então, todos os ramos do direito, logo no começo, o professor vai passar para vocês, primeiro os princípios, normalmente, e depois as fontes do direito financeiro, do outro ramo de direito que você vier estudar. Então, a gente tem fontes do direito financeiro, que a gente pode separar em fontes formais e fontes materiais. Dentro dessas fontes formais, a gente tem os instrumentos que a gente chama de instrumentos primários e instrumentos secundários. Então, vamos lá. Fonte formal é como as regras estão dispostas no ordenamento jurídico para o direito financeiro. São as leis que têm força no direito financeiro. E a gente trabalha também, assim como a grande maioria dos outros ramos do direito, e no direito tributário é muito assim também, a gente trabalha com uma estrutura de fontes formais escalonada, ou seja, em forma de pirâmide. Primeiro, temos as principais regras de direito financeiro previstas na nossa Constituição Federal. Ela vai trazer as diretrizes gerais sobre o direito financeiro. A nossa Constituição Federal, quem já assistiu nossas aulas de direito constitucional, sabe que ela é analítica. O que significa ela ser analítica? Ela é detalhada, ela traz uma riqueza de detalhes que o constituinte se preocupou em trazer no texto constitucional, mais do que nos outros países, justamente para trazer essa rigidez do sistema constitucional brasileiro. Então, na nossa própria Constituição Federal, a gente vai entender e vai ter as diretrizes gerais sobre o direito financeiro. O passo seguinte, depois da Constituição Federal, nós teremos as leis complementares. E essas leis complementares terão as normas gerais de direito financeiro. Então, a Constituição vai trazer as diretrizes, a lei complementar vai trazer as normas gerais em direito financeiro. E a principal lei complementar de direito financeiro, que aí, quem estiver estudando o próximo exame da ordem para as questões de direito financeiro que estarão aí, é a lei de responsabilidade fiscal. É a lei complementar número 101 de 2000. É uma lei muito famosa, uma lei muito conhecida, principalmente no âmbito político, que ela é uma lei que traz como deve ser a obtenção das receitas públicas, como vai ser o gasto público, as despesas públicas, como vai ser elaborado o orçamento público e também o crédito público, o endividamento público. Então, temos lá a Constituição Federal com as diretrizes gerais, as leis complementares trazendo as normas gerais de direito financeiro, com previsão lá no artigo 65, parágrafo 9 da Constituição. E a principal lei complementar que a gente vai ter é essa lei que a gente chama de lei de responsabilidade fiscal. E o que a gente encontra nessa lei de responsabilidade fiscal, essa lei complementar? É uma lei que tem o objetivo de trazer o planejamento, o equilíbrio e a transparência das contas públicas. Ou seja, a gente está tratando da atividade financeira do Estado, aquilo que entra e aquilo que sai de dinheiro do Estado e precisamos de uma lei para que mostre as diretrizes, o objetivo de como planejar, como equilibrar e como transparecer essas contas públicas. Então, vão ter lá estabelecimento de metas, estabelecimento de limites de despesas, limites de entrega de isenções, por exemplo. Então, a lei de responsabilidade fiscal vai trazer um conjunto de regras bem grande relativo ao direito financeiro. Então, peço que vocês leiam realmente essa lei de responsabilidade fiscal porque ela é muito relevante para o nosso direito financeiro. E a quem? Então, temos a Constituição, as leis complementares e, principalmente, dentro dessas leis complementares, a lei de responsabilidade fiscal. Mas aí a gente pergunta, isso eu acho que pode ser um tema que pode ser abordado no nosso exame da ordem, que é o seguinte, a quem é destinado o direito financeiro? A partir do momento que a gente tem que o direito financeiro visa trazer o regramento, a legalidade da atividade financeira do Estado, a gente tem que entender que o direito financeiro é aplicado ao Estado. Mas o Estado é uma ficção jurídica, é algo muito grande, muito genérico, muito subjetivo. Então, a lei de responsabilidade fiscal vai atingir a administração pública direta, e aí vocês retomem lá para os ensinamentos de direito administrativo, da administração pública direta, que é aquela composta pelos próprios entes federativos que exercem uma atividade de forma direta, por isso o nome direto. Então, temos lá município, Estado, União Federal e Distrito Federal. Não se esqueçam do Distrito Federal. Tem muito pegadinha dizendo da ordem quanto a isso. Além da administração pública direta, também vai ser afeita, aí é o detalhe, somente algumas pessoas jurídicas de direito público da administração pública indireta. Então, vamos lá. Temos a administração pública direta composta pelo município, Estado, Distrito Federal e a União Federal. E quando essa administração pública indireta direta, perdão, quer descentralizar a administração pública, entregar a competência para outros órgãos, temos a criação da administração pública indireta, que são lá as autarquias, as fundações, as empresas estatais, sociedade de economia mista, enfim, uma série de terceiro setor, que são a administração pública indireta. Então, é a administração pública descentralizada. Mas, prestem atenção, direito financeiro, ele vai ser aplicado à administração pública direta, mas, na administração pública indireta, ele vai ser afeita às fundações, às autarquias, autarquias, o melhor exemplo de autarquia, que eu sempre costumo dizer em aula, é o INSS. O INSS é uma autarquia da União, que administra a Seguridade Social. E as empresas estatais dependentes. O que eu quero dizer com isso? que não são todas as pessoas de direito público da administração pública indireta que estão sujeitas ao direito financeiro. Somente as fundações, autarquias, empresas estatais dependentes. E o que eu quero dizer com empresas estatais dependentes? São aquelas que têm capital público em qualquer proporção? Não. São aquelas que dependem de recursos públicos, dependem de recursos financeiros públicos do ente controlador para o pagamento das despesas com o seu pessoal e o custeio em geral. Então, prestem atenção. Vamos retomar aqui um pouquinho que isso é muito importante. A lei de responsabilidade fiscal, o direito financeiro, ele é aplicado à administração pública direta, município, Estado, União, Distrito Federal e a administração pública indireta somente em parte. Qual parte? As empresas estatais dependentes, aquelas que precisam de dinheiro público para seu sustento, para custear o seu pessoal, as fundações e as autarquias. Professor, mas o direito financeiro só se aplica à administração pública direta, indireta, ou seja, somente ao poder executivo? Não. Então, prestem muita atenção novamente. Além da administração pública direta como um todo, além de determinadas pessoas da administração pública indireta, a lei de responsabilidade fiscal, o direito financeiro também é aplicado ao poder legislativo, ao poder judiciário e ao Ministério Público. Então, tanto os três poderes como o Ministério Público estão envoltos ao direito financeiro e à lei de responsabilidade fiscal. Lembrando que o direito financeiro vai tratar de receita pública, despesa pública, orçamento público, crédito público, que são os itens da atividade financeira do Estado. Beleza? Então, vimos lá. Constituição Federal, lei complementar, trazendo a lei de responsabilidade fiscal e também temos as leis ordinárias. O que a lei ordinária vai trazer? Ela vai trazer tudo aquilo que não for norma geral, tudo aquilo que não for delimitada na Constituição Federal para que seja demandado por lei complementar. Porque sabemos, a lei complementar e a lei ordinária, por mais que haja divergência doutrinária, elas não têm hierarquia. Não é uma superior à outra, enfim. São objetos diferentes que são tratados. A Constituição Federal vai ser expressa quando demanda a lei complementar e quando ela falar somente nos termos da lei, por exemplo, a gente vai demandar a lei ordinária. A lei complementar precisamos de maioria absoluta para aprovação. A lei complementar é a maioria simples. Então, o quórum de aprovação de uma lei complementar é mais complicado, é mais difícil. Por isso que a Constituição tratou de reservar alguns temas à lei complementar. Mas, mas, não se esqueça, não há hierarquia. Constituição Federal através das diretrizes gerais de direito financeiro. A lei complementar às normas gerais, como a lei de responsabilidade fiscal. E a lei ordinária vai trazer a prática do regramento do direito financeiro. Por exemplo, quanto à lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei complementar, vai trazer como que é feito o orçamento público, a defesa pública, a receita pública, as leis ordinárias vão aprovar as leis que a gente chama de leis de diretrizes orçamentárias ou lei de orçamento anual. Então, a lei de responsabilidade fiscal vai trazer como o orçamento público tem que ser montado e essa lei ordinária, lembrando, maioria simples e não maioria absoluta, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual vai trazer como que vai ser o exercício corrente desse ente federativo, seja administração pública direta ou administração pública indireta, lembrando que só as empresas estatais dependentes, ou do poder judiciário, poder executivo e poder legislativo. Beleza? Então, lembre-se, fontes formais, constituição, trazendo as diretrizes gerais, lei complementar, trazendo as normas gerais e as leis ordinárias trazendo como é a prática, o dia-a-dia, como é, na verdade, aquilo que é refletido nas normas gerais na aplicação de cada ente federativo. Então, vou ter uma lei ordinária municipal, uma lei ordinária estadual de todos os estados, uma lei ordinária da União trazendo essa observância à lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei complementar, ou seja, no âmbito nacional. Perfeito? Vamos ver mais o que a gente pode falar aqui. Também a gente tem, gente, no direito financeiro, então a gente falou de fontes formais, constituição, lei complementar, lei ordinária, a gente tem o que a gente chama de instrumentos secundários, que são instrumentos infralegais, ou seja, abaixo da lei, mas que também podem versar, também podem trazer algumas regras, algumas previsões sobre o direito financeiro. Quais são eles? Os decretos, o que é o decreto? O decreto é um instrumento legislativo, mas ele é emanado pelo poder executivo. O decreto pode versar sobre tudo? Não. É função do poder legislativo, legislar. Mas, por meio de decreto, o poder executivo pode dar o que a gente chama de fiel cumprimento direito à execução das leis. Ou seja, vai trazer como serão aplicadas, como serão regulamentadas essas leis no direito financeiro. Lembrando, o decreto não pode inovar nem criar novas regras, ele só pode regulamentar, dar o fiel, a fiel execução a essas leis, seja a lei complementar ou a lei ordinária. Também temos como instrumento secundário a questão das resoluções do Congresso Nacional. E aí eu vou pedir para vocês lerem o artigo 52 da Constituição Federal que vai trazer uma importância tremenda das resoluções do Congresso Nacional no âmbito do direito financeiro. Então, anotem aí. O artigo 52 da Constituição Federal é de leitura obrigatória para aqueles que querem estudar para o direito financeiro para a primeira fase do exame da ordem. E também temos os atos normativos do Poder Executivo que é diferente do decreto que é pelo chefe do Poder Executivo só que são realizados por autoridades administrativas que vão trazer um complemento ao decreto executivo. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para a gente fixar bem esses temas. Direito financeiro estuda atividade financeira do Estado. o que é atividade financeira do Estado? Receita pública, despesa pública, orçamento público e crédito público, que é endividamento público. Temos como fonte do direito financeiro as fontes formais e fontes materiais. Dentro das fontes formais temos os instrumentos primários. constituição federal que traz as diretrizes gerais, a lei complementar que traz as normas gerais de direito financeiro e a lei ordinária que vai trazer a regulação do direito financeiro no âmbito de cada ente federativo. Lembrem-se, leiam lá a lei de responsabilidade fiscal. Tenho certeza que vai cair no exame da ordem. E aí, abaixo disso, temos os instrumentos que a gente chama de instrumentos secundários, que são aqueles que regram, que traz um esclarecimento como vai ser executada as leis, seja ela complementar ou ordinária. Decreto de executivo, que não pode inovar, nem pode criar novas regras de direito financeiro, mas vai trazer o fiel que cumprimenta essas leis e as resoluções do Congresso Nacional artigo 52 da Constituição Federal não deixem de ler, além dos atos normativos do Poder Executivo propriamente dito. Ok? Vamos lá. Quando a gente fala de direito financeiro, também é muito importante que a gente traga a ideia de competência legislativa. O que é competência legislativa? Competência legislativa é quem, qual ente federativo pode legislar sobre cada tema propriamente dito? Se como a gente tem a competência tributária, onde lá vou ter impostos do município, impostos do Estado, impostos da União, no caso do direito financeiro, a Constituição também tratou de dividir o âmbito da competência legislativa. Então, ela vai trazer lá que prestem atenção nessa regrinha do artigo 24. É importante a leitura do artigo 24 da Constituição. Vai trazer que a União vai estabelecer as normas gerais de direito financeiro e os Estados podem legislar de maneira suplementar. O que isso quer dizer? O que o artigo 24, que tem certeza que pode cair no exemplo da ordem, também fala que a União Federal, o ente federativo União Federal, possui a competência de editar normas de direito financeiro e os Estados possuem a competência suplementar. Ou seja, caso a União não legisle sobre as normas gerais, caso ela não traga normas gerais, os Estados podem legislar sobre a matéria porque está faltando a União legislar sobre isso. Mas, atenção, parágrafo único do artigo 24, caso a União venha a legislar sobre um tema, essa legislação estadual perde a eficácia, fica com a eficácia suspensa porque cabe a lei da União Federal, que é o competente legislativo para trazer as normas gerais, tratar sobre isso. Então, retomando, competência legislativa de direito financeiro, artigo 24 da Constituição Federal, cabe a União Federal legislar sobre as normas de direito financeiro, as normas gerais, mas os Estados podem legislar de forma suplementar, ou seja, na falta de legislação da União, eles podem regular de maneira plena. No entanto, no caso de superveniência de lei da União Federal, a eficácia dessa lei estadual fica suspensa. Então, falamos do conceito de direito financeiro, falamos das fontes formais, falamos dos instrumentos primários, instrumentos secundários, e falamos também da competência legislativa. Gente, esse artigo 24 da Constituição Federal, que trata de competência legislativa, eu acho que ele é, eu acho que, com certeza, sendo a primeira prova que vai prever direito financeiro, ele vai cair, ele vai cair, eu tenho certeza. E aí vocês vão precisar se lembrar que a União Federal vai legislar sobre as normas gerais, ele tem a competência legislativa, o Estado tem a competência suplementar, ou seja, faltando a União legislar, ele pode legislar, porque vai ficar um vácuo, ele vai precisar legislar. E, havendo a superveniência da legislação da União, essa legislação estadual perde a eficácia. É como se fosse algo provisório, a legislação estadual é provisória no direito financeiro, até que venha a legislação da União Federal. Então, até agora, as dicas que eu deixei com vocês aqui para estudo do direito financeiro, obviamente, não é para estudar só isso. É a leitura da lei de responsabilidade fiscal, a lei complementar número 100, que é a lei de responsabilidade fiscal, também o artigo 52 da Constituição Federal, que vai trazer sobre a resolução do Congresso Nacional sobre o direito financeiro, e o estudo do artigo 24 da Constituição Federal, que vai trazer sobre a competência legislativa no direito financeiro. Ok? Então, vamos lá. Passando um pouquinho mais à frente aqui, que a gente já está caminhando para o nosso final, até porque aqui o nosso interesse não é trazer uma aula, a gente vai ter uma aula específica disso, e é mais para trazer essa inovação dessas questões de direito financeiro que vão aparecer na próxima prova, a gente não sabe a quantidade de questões, a gente imagina que sejam duas, mas duas fazem muita diferença no exame da ordem. Então, vamos passar um pouquinho mais à frente aqui, vamos avançar um pouquinho mais com vocês. Trazemos o conceito do direito financeiro, as fontes formais, instrumentos primários e secundários, a competência legislativa, e agora a gente precisa entender duas premissas do direito financeiro que são muito importantes e que podem cair no seu exame da ordem. E elas estão intimamente ligadas a essas duas premissas do direito financeiro. A primeira aqui, existe uma limitação de recursos, ou seja, o orçamento público vai prever lá as suas receitas, vai fixar as suas despesas e, sabendo disso, ele sabe que existe uma limitação de recursos. Então, para que os direitos sociais, a estrutura do Estado seja mantido, a limitação de recursos deve ser observada. É o que o pessoal chama normalmente, e isso vocês devem estar assistindo nos jornais, lendo por aí, de teto de gasto. Teto de gasto é uma lei que vai trazer justamente isso, o orçamento público. O que entra de receita, o que entra de despesa e qual é o limite da minha despesa, qual é a minha limitação de recursos para fazer os gastos públicos. E além da limitação de recursos, que é uma premissa do direito financeiro, a gente tem também o que a gente chama de reserva do possível. O que isso quer dizer? Que em que pese a Constituição Federal traga uma série de direitos sociais, uma série de direitos fundamentais, saúde, educação, segurança, enfim, assim por diante, existe a reserva do possível. Ou seja, não adianta tão somente eu falar que a Constituição traz esse direito, mas se não tiver dinheiro para o Estado, ele não consegue fazer. Então, obviamente, isso não é, isso é exceção, mas o Estado pode alegar, diante de determinadas políticas públicas, a reserva do possível. Isso acontece muito, gente, em ações médicas, médicas de remédio, ou seja, a pessoa entra com uma ação pedindo um medicamento lá que custa 200 mil reais de câncer, por exemplo. Um dos argumentos da União Federal vai ser essa premissa do direito financeiro, que é a reserva do possível, ou seja, por mais que essa pessoa tenha o direito, constitucionalmente garantido, não tem dinheiro para isso, porque senão não ia ter como. Então, as duas premissas que vocês vão guardar do direito financeiro é limitação de recurso e reserva do possível. Beleza? Falando um pouquinho de orçamento público agora, então falamos já conceito, fontes, competência legislativa, premissas, vamos falar um pouquinho agora para vocês de orçamento público. O que é o conceito de orçamento público? que é um dos objetos centrais do direito financeiro. É tudo aquilo que contém a prévia da quantidade de receita e quantidade de despesa num período determinado. Então, vou ter lá uma lei de diretrizes orçamentárias, uma lei de orçamento anual de cada ente federativo que vai trazer uma prévia das receitas e das despesas para um período determinado. Normalmente, um exercício, dois exercícios, enfim, depende do que demandar aí na legislação parlamentar que vai trazer as normas gerais. Então, uma lei vai trazer o orçamento para aquele ente federativo naquele determinado período. E o orçamento público possui quatro funções específicas. A função política, a função econômica, a função contábil e a função jurídica. A função política é que o governo para colocar em prática o seu plano propriamente dito, o seu plano de governo, precisa de dinheiro. então, a função política do orçamento público é como o Estado vai gastar esse dinheiro, como o plano de governo vai utilizar esse dinheiro para ser exercido. A função econômica é aquilo que a gente vê a questão do balanceamento. Ela identifica o equilíbrio entre receitas de despesas na atuação do Estado. A função contábil é observar os fundamentos da contabilidade quando do orçamento público e a função jurídica é justamente trazer por meio de lei como vai ser tramitado esse orçamento, como vai ser aprovado esse orçamento público. Então, vamos lá. Temos um orçamento público com quatro funções. O orçamento público é aquilo que contém a prévia das despesas e a prévia da receita em determinado período. Quais são as funções? Função política ou seja, reflete o plano de ação de um governo específico. Função econômica o balanceamento entre receitas e despesas. A função contábil como a contabilidade vai agir nessa receita pública. E a função jurídica vai trazer como a lei vai viabilizar essa tramitação e aprovação prévia. Ok? Deixa eu ver mais algum ponto aqui. Eu acho que para a nossa live de hoje, gente, é só para realmente instigar, trazer a importância do direito financeiro para vocês. Então, vamos lá. Direito financeiro é uma disciplina que vai cair no próximo exame da ordem. Por quê? Porque ela é uma disciplina abordada na graduação e também a prática jurídica demanda muito conhecimento do direito financeiro que por vezes era deixado de lado. Então, o direito financeiro vai surgir. Não sabemos a quantidade de questões ainda, imaginamos que sejam duas e assim como direito previdenciário e direito eleitoral vão entrar nesse próximo exame. Então, demanda que vocês estudem porque duas questões fazem muita diferença no exame da ordem de vocês. Então, retomando aqui para a gente fechar o raciocínio dessa live e aí eu abro para as perguntas se for necessário para vocês. Direito financeiro visa estudar a atividade financeira do Estado. O que é a atividade financeira do Estado? Receita pública, despesa pública, crédito público e orçamento público. Receita pública é tudo que entra no Estado, de dinheiro para o Estado. Despesa pública é como ele vai gastar, onde ele vai gastar. Crédito público é como ele vai se endividar por meio da emissão de títulos de dívida pública quando ele precisa de dinheiro. Orçamento público é esse balanceamento entre receitas e despesas públicas. Fontes do direito financeiro. Constituição federal vai trazer as diretrizes gerais. Lei complementar vai trazer as normas gerais de direito financeiro. É diferente essa questão de diretrizes e normas gerais. Diretrizes é como o direito financeiro vai funcionar. As normas gerais é como ele será regulado no âmbito nacional, ou seja, para todos os entes federativos. E a ordinária é a prática do orçamento público, da receita e da despesa. Enfim, certo? Instrumentos secundários. Lembrem-se, temos resolução do Congresso Nacional, artigo 52 da Constituição Federal, merece a leitura de vocês, decreto executivo que não pode inovar no ordenamento jurídico financeiro, mas não somente trazer uma regulação, uma execução fiel das leis, e os atos normativos das autoridades administrativas, certo? Ponto interessante, importante para vocês lembrarem, a quem é aplicado o direito financeiro? Ao poder executivo, legislativo, judiciário e ministério público. Dentro do poder executivo, da administração pública, a gente divide isso em administração pública direta e administração pública indireta, direito administrativo, lembra? Administração pública direta, os entes federativos, União Federal, os estados, municípios, distrito federal, exercendo as suas atividades de forma direta, como o nome já disse. Administração pública indireta, a gente tem diversos órgãos que são membros da administração pública descentralizada, mas o direito financeiro só se aplica a três órgãos da administração pública indireta. Vamos lá, fundação, autarquia, empresas estatais dependentes, que é diferente aí da segregação entre sociedade de economia mista e empresa pública. empresas estatais dependentes são aquelas que dependem de dinheiro público para o pagamento de seus funcionários e para a sua operação. Então, não são todos os órgãos da administração pública indireta, somente esses três que eu falei para vocês, autarquia, fundação, empresas públicas dependentes, perfeito? Então, falamos do objetivo do direito financeiro, falamos das fontes formais do direito financeiro, sejam instrumentos primários e secundários, a quem se aplica o direito financeiro. Trouxe aqui para vocês, e isso é um feeling meu que tenho certeza que pode cair, o artigo 24 da Constituição que vai trazer sobre a competência legislativa no direito financeiro. Regra geral, a União é competente para legislar as normas gerais de direito financeiro, mas os estados possuem competência suplementar, ou seja, na falta de legislação da União Federal pode legislar. E aí se atentem, essa legislação é como se fosse uma legislação provisória, porque sobrevindo a legislação da União Federal no sentido de regular essas normas gerais que, outras vezes, o estado estava legislando diante da ausência da União Federal, essa lei estadual perde a eficácia. Perfeito? Duas premissas do direito financeiro como eu disse para vocês também. A questão da limitação de recursos, ou seja, o dinheiro ele é finito, então precisa equalizar a receita e despesa e a reserva do possível. O que é a reserva do possível? Por mais que a Constituição assegure diversos direitos sociais, diversas práticas que o estado precisa adotar perante a sociedade, isso precisa de dinheiro. E quando não tiver dinheiro, o estado tem a prerrogativa não ilimitada, obviamente, precisa ser justificada, de não conseguir consagrar esse direito social. É aquela questão que eu disse de uma pessoa que precisa de um remédio para câncer de 300 mil reais. É direito da pessoa constitucionalmente garantido? É, mas o estado precisa da reserva do possível porque não consegue dar isso para todo mundo. Falamos também de orçamento público que temos a prévia das despesas e das receitas em determinado período do ente federativo com quatro funções. Política, econômica, contábil e jurídica. Certo? Então, gente, nessa live o que eu queria trazer para vocês era isso, eram alguns pontos principais do direito financeiro, a questão para vocês realmente se atentarem, leiam o artigo 52 da Constituição Federal, leiam o artigo 24, leiam a lei de responsabilidade fiscal porque, como vocês sabem, o exame da ordem na primeira fase ela cai letra da lei. Então, provavelmente, eu chuto esses três artigos que são aí os principais do direito financeiro ao meu ver. Óbvio que não é um estudo limitado a isso, mas que eu peço que vocês, nesse primeiro momento, quem está indo para o segundo, terceiro exame, que não estava acostumado a estudar o direito financeiro e vai precisar estudar agora porque vai cair no exame da ordem, foquem nesses três dispositivos legais, mas estudem o apanhado geral do direito financeiro, certo? Então, queria agradecer a todos, deixar uma boa noite para vocês, lembrando que essa live vai ficar gravada, quem não assistiu, quem entrou na metade, pode assistir ela desde o começo, lembrando que o DataVen está muito preocupado com a sua aprovação do exame da ordem, a gente tem professores qualificados, tem uma metodologia inovadora, uma metodologia diferente, diferente de tudo que vocês já viram, é um curso presencial, enfim, aqui da nossa região do ABC, ele é bem completo, quem estuda com a gente, eu não digo aprovação garantida, quem fala aprovação garantida não vai estar falando uma mentira, mas a gente entrega todos os caminhos necessários para que vocês sejam aprovados, tá bom? Então, muito obrigado aí, mandando um beijo para a Dulcilene, para a Rosa, para a Laís, para todo mundo que assistiu aí, muito obrigado, deixo vocês aqui, tá bom? Uma boa noite para vocês e bom descanso, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí,